Olá, meu querido professor Dr. Joel Renaud Júnior. Olá, querida Isabel. Olha, muitas vezes nós falamos aqui sobre o setembro amarelo, né? A prevenção do suicídio. Você nos deu os dados, nos deu dicas de prevenção e tudo mais. Mas o que eu quero saber hoje é uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero saber o que a pandemia, o advento da pandemia, alterou no quadro geral do suicídio no nosso país. Aconteceu alguma coisa? Em relação ao suicídio, a gente sabe que a literatura esperava que fosse haver um aumento substancial no número de tentativas e concretização de suicídio durante a pandemia. Em muitas populações, houve aumento significativo, não necessariamente de transtornos mentais, mas também de sintomas, sejam eles de depressão ou de ansiedade. Por motivos que nós até já discutimos aqui. Fato é que, quando você avalia populações de diferentes níveis socioeconômicos, a gente percebe que a população mais humilde, ela se tornou mais vulnerável a transtornos mentais e também a risco de suicídio em detrimento da população de maior poder aquisitivo. Então, eu diria que uma das formas que a gente sabe de políticas públicas, de melhora da economia, consequentemente, melhora da situação de desemprego e menor injustiça social, melhor distribuição de renda, são fatores que poderiam ser protetores ao suicídio, inclusive na população de pessoas mais jovens. É claro que, em relação ao suicídio, a gente tem diversos outros fatores envolvidos, como, por exemplo, fatores genéticos. Então, não é só uma questão ambiental que determina um risco maior ou menor de suicídio na população. E agora, com esse novo quadro, o que é que as famílias, as pessoas, devem estar atentas para a prevenção de tendências suicidas nos seus entes queridos? Em relação à prevenção do suicídio da população em qualquer faixa etária, é bom sabermos que 97% dos quadros de suicídio são decorrentes de transtornos mentais. Entre os principais transtornos mentais que levam ao suicídio, temos a depressão, o transtorno bipolar, que alterna fases de euforia com fases de depressão, fases de euforia chamadas também de fases de mania, e a dependência de álcool e drogas. A gente sabe que isso é um dos principais fatores que determinam o risco do suicídio. Na população adolescente, é importante observarmos alguns sinais que podem predispor ao risco de suicídio. Mudanças comportamentais, de repente o adolescente que tinha uma boa performance escolar começa a ter um rendimento muito abaixo do seu potencial, de um padrão prévio. isolamento social, acaba abandonando seus amigos, uso de drogas, meninas que se automutilam, adolescentes mais impulsivos. Então, é uma série de situações que podem predispor ao risco aumentado de suicídio entre jovens, adolescentes, eles podem também ficar mais agressivos, com alterações do padrão de sono, então, abandono de atividades esportivas, físicas, de lazer. Então, muitos desses fatores precisam estar sendo alvo de atenção por parte dos pais, que não podem abrir mão, inclusive, de um diálogo franco, aberto, sem recriminação, ou, erroneamente, achando que o adolescente, ele vai querer aparecer, tá certo? Tá chamando a atenção. Isso não pode ser jamais ignorado. Importante também observarmos a questão da internet, das redes sociais, que tem muitas redes que, infelizmente, acabam ensinando jovens a técnicas de suicídio. Já nos idosos, os idosos que podem ter doenças crônicas, que perdem autonomia, com dores muito intensas, com perdas de cônjuges, né, ou familiares, esses idosos começam a se isolar, abandonam qualquer atividade mental ou física, e acabam sendo vulneráveis também a um risco maior de suicídio. Geralmente, essas pessoas, elas acabam não tendo também um diagnóstico de um transtorno mental, como depressão ou outros quadros psiquiátricos. Em linhas gerais, são esses os principais sinais. Professor Dr. Joel Renó Júnior, muito obrigada mais uma vez por suas respostas e por sua presença aqui no Portal Saúde Livros e na nossa janela da Paulista. Um beijo, Isabel, e a todos vocês que nos assistem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto